Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, aproveita e deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal, ative o sininho de notificação e compartilhe com seus amigos. Algumas pessoas estão falando para mim que o YouTube não está notificando, realmente isso está acontecendo, inclusive com alguns youtubers que eu sigo, eu não recebo a notificação deles, tá? Então uma seguidora deu a ideia de vocês se desinscreve e inscreva-se outra vez e aí você ative o sininho. Comigo funcionou, tá? Eu tentei, fiz isso e deu certo, espero que dê certo com vocês também. Então hoje, gente, eu vou gravar aquele vídeo que muitas pessoas me perguntam, que é um vídeo bem antigo, que eu mostrei uma abóbora chamada abóbora espaguete. Ela é igualzinha ao macarrão, sabe? Você cozinha, você assa ela e ela fica igualzinha ao macarrão e é muito saborosa. Então eu vou filmar hoje, vou gravar, vou mostrar tudinho, passo a passo, como eu preparo, tá? O Alex vai estar me ajudando e eu espero que vocês gostem e eu espero muito que vocês achem essa abóbora no Brasil. Se vocês não acharem, gente, vocês podem fazer também com abobrinha. Você pega abobrinha, rala, aqui a gente tem isso tudo pronto, a gente compra no mercado abobrinha, ralada, em tiras, sabe? Igual macarrão mesmo. Nós temos cenoura já nessa forma, né? Já ralada também em tiras, fica parecendo um macarrão. Então assim, gente, use a sua criatividade. Se talvez você não achar abóbora espaguete, você pode fazer com a cabotchan. Acho que é isso que fala, né? Quando eu morava no Brasil, eu chamava de cabotchan. Talvez tenha outro nome na sua cidade. Aquela abóbora mais durinha, que tem uma casca durinha, você pode fazer essa mesma carne, carne moída. Aí você cozinha essa abóbora e corta em cubinhos, né? Corta em cubinhos, cozinha. E aí você faz a carne moída, depois você coloca numa travessa a cabotchan, toda espalhadinha, joga a carne moída por cima e finaliza com queijo e leva para o forno para gratinar, tá? Isso é uma opção para vocês que não têm essa abóbora que eu estou mostrando aqui no vídeo. Eu espero muito que vocês gostem, que o vídeo tenha ficado bom, tá? Que a gente está gravando com a nossa câmera nova. Então, às vezes, ela desfoca e eu não percebo porque eu estou fazendo outra coisa e quando eu olho, desfocou. Na maioria das vezes, está tudo certo. Então, é isso, gente. Acompanhe o vídeo agora. Vou mostrar os ingredientes para vocês, tá? E eu espero muito que vocês gostem de tudo isso. Um beijo e fiquem com Deus. Então, pessoal, eu separei aqui os ingredientes que a gente vai usar. A abóbora que eu falo para vocês é essa daqui, ó. Ela é muito comum nos mercados aqui. Deixa eu ver aqui se tem, ó. Ó, squash espaguete, abóbora espaguete. Ela é do México, ó. Tá vendo? Essa daqui veio do México. Aí nós vamos usar duas abóboras. O nosso tempero vai ser carne moída. Aí eu separei aqui o alho. Aqui é gordura de bacon, que eu sempre faço bacon, né? Eu frito bacon. Então, eu tiro a gordura e guardo para fazer comida, que eu acho que fica um sabor bem gostoso. Aqui é molho de tomate fresco, ó, que eu fiz, tá? Na verdade, eu tinha usado para fazer uma outra receita e sobrou. Então, eu vou deixar para usar na carne. Aqui eu cortei. Nós temos meia cebola e dois tomates também picadinhos. 500 gramas de carne moída. O tempero é a gosto, tá, gente? Eu vou falar o que eu vou usar. Páprica defumada, caldo de galinha e o sal. Então, nós vamos começar cortando essa abóbora. E aí eu vou temperar ela. Ela vai para o forno. E aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo seguinte. O Alex está vindo agora para ele cortar aqui para mim. Agora o Alex vai lavar as abóboras. Deixa eu mostrar para vocês. A gente lava bem. E aí depois parte ao meio. Enquanto o Alex está preparando aqui, eu vou ligar o forno já. E vou colocar a carne para refogar. Olha, ela é assim por dentro. A gente vai raspar e vai remover isso daqui, tá? E aí você pode descartar essa parte aqui. Olha, é só raspar. Não é difícil de tirar. É um pouquinho duro, mas não é difícil. Olha como ela é por dentro. Tá vendo? Ela tem o formato de um macarrão, ó. Se você raspa muito, ela fica com esse formatinho aqui, ó. Legal! Bem louco! Então a gente vai fazer assim com as quatro partes, tá? Que daí vai ser uma parte para cada um. Enquanto isso, ó. Enquanto isso, no lustre do castelo. Eu vou temperar a abóbora agora. E depois, eu já preparei uma forma com papel alumínio. A gente vai colocar as abóboras aqui virada para baixo. O tempero é a gosto. Eu vou temperar com um pouquinho de azeite, sal e páprica. Ó, você espalha um pouquinho de sal. Aí você vem com um pouquinho do azeite. Aí depois você põe a páprica, que é para dar um saborzinho. Se você não gostar de páprica, não precisa pôr, tá? A gente aqui gosta bastante, então tudo que eu faço, eu uso. É mesmo, é? Ó. Aí você passa com a mão mesmo, ó. Minha mão tá limpinha, tá? Ó. Você espalha. E você coloca ela virada para baixo dentro da forma. A mesma coisa com as demais. Ó, as abóboras ficam assim, tá? Viradas para baixo, como eu falei para vocês. E é bom sempre colocar um papel alumínio, que ele segura mais o calor. Aí agora a gente vai colocar para assar. Meu forno já está pré-aquecido. Inclusive eu esqueci outras formas aqui dentro, já vou tirar. Agora a gente vai deixar aproximadamente por uns 20 minutos ou 30 minutos, dependendo do tempo de cozimento. Ela precisa ficar bem macia. Aí eu mostro para vocês. Agora eu vou fazer a carne, tá? Eu vou acender, vou ligar aqui, ó. Vou deixar aquecer um pouco a panela. Vou colocar o óleo, tá? Que é aquela gordura do bacon que eu falei para vocês. Aí eu vou deixar dar uma aquecida. Vou colocar o alho. Dá uma douradinha nesse alho e depois a gente vem com a carne moída. Quando a carne moída estiver bem refogada, aí eu gosto de colocar a cebola, tá? E no fim, eu gosto de colocar o molho, que é aquele molho pronto que eu já falei para vocês que eu mesma fiz aqui em casa. Ó, já está bem douradinho, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Agora, nesse ponto aqui, eu coloco a carne moída. Eu deixo assim quietinha. Eu não fico mexendo muito não, tá? Eu vou deixar ela refogar agora. Depois eu vou vir com os outros ingredientes. Ó, gente. Já coloquei aqui a cebola e o tomate. O caldo de galinha. E um pouquinho de pápica. Não vou colocar tanto, porque no molho já tem, tá? Não coloquei sal. Porque eu vou primeiro deixar dar uma refogada e depois eu vou provar com aquele molho. O molho já tinha sal. Então, talvez eu não precise colocar. E a abóbora também já foi temperada com sal. Então, é isso. Não tem muito segredo, tá? Com a carne. A carne você refoga do seu jeito, como você quiser. Agora, eu acabei de tirar, tá? Elas ficaram 20 minutos no forno. Eu vou virar e vou rechear agora com a carne e queijo. E vai voltar para o forno, para o queijo derreter. Tem que tomar cuidado, tá? Porque elas ficam bem quentes. Eu vou colocar essa luva aqui também, ó. Para não correr o risco de me queimar. Agora, a gente vai usar um garfo. Se você fizer assim, ó. É só você ir soltando ela. Ó. Ela já vai formando um macarrãozinho. Porque ela já está bem assadinha. Tá vendo? Então, eu vou fazer assim em todas, ó. Eu vou passar o garfo em todas elas. Ah! Agora eu entendi! Agora, ó. A gente vem com a carne moída. Você coloca uma quantidade boa, generosa. Agora, a gente vem com o queijo, tá? Meu queijo está fechadinho. Ele estava congelado. Agora eu vou colocar por cima, assim, ó. Bastante queijo, tá, gente? Não economiza, não. Queijo é bom. Aí, agora, eu vou voltar para o forno, tá? É só o tempo mesmo do queijo derreter e dourar um pouquinho. Mais ou menos uns 15, 10, 15 minutinhos. Então, pessoal, ficaram prontas, ó. Deixei só uns 10 minutinhos só para dourar, ó. Ó. Deixei só uns 10 minutinhos só para dourar. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva no canal. Já deixe seu like, que é muito importante para o crescimento. Compartilhe com os amigos e com a sua família. Deixem aqui embaixo a sugestão de novos vídeos. O que vocês querem que eu grave? É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até mais. Tchau! Tchau!